Quando, então, que eu falo para vocês que só a diretriz não é suficiente? Quando a gente tem múltiplas doenças, quando a gente tem diagnósticos que ainda não tem diretrizes. Por exemplo, Covid-19, a gente ainda não tem um guideline, uma diretriz que fale essa recomendação é o que deve ser seguido. Nós começamos a tratar a doença, o pós-Covid, o brinco que a gente está trocando a roda com o carro andando. Então, claro que a gente tem estudos que vão norteando, mas esses estudos vêm através da prática clínica. Então, é o que a gente está colocando em prática, que a gente está vendo que dá certo e que não dá e que tem um embasamento científico para isso. Então, tem doenças que realmente não tem diretrizes. Algumas pessoas que vão ter múltiplas doenças ou diagnósticos associados, isso é muito comum nos idosos, então grande parte deles acabam tendo vários diagnósticos e aí a gente precisa fazer uma boa avaliação.